De volta com o programa Ponto de Vista, entrevistada de hoje a Nancy Claudiano, ela é coordenadora do curso de Design Digital da FUCAP e nós estamos falando um pouquinho desse mercado de trabalho que cada vez mais cresce, não só no Amazonas, mas no mundo inteiro. Um exemplo que eu dou são essas duas coisas que nós temos aqui, o meu computador e o seu. Você está com um iPad, eu estou com um netbook. Então você vê a evolução no passado tempo de dois objetos que teoricamente funcionam para a mesma coisa. Agora falando um pouquinho dessa situação do mercado de trabalho. Cada vez mais o mercado, como nós estávamos falando no bloco passado, pede por novos profissionais dessa área que você está desenvolvendo. Porém, pela falta de profissionais, estão pegando práticos, ou como vocês chamam, os micreiros de fora. Como é que vocês estão vendo essa situação? A gente está percebendo o quê? Que o próprio mercado, porque como não tinham profissionais capacitados, eles acabavam pegando os práticos, pessoas que tinham conhecimento de programas, como Photoshop, Coreodral, Illustrator. Então eles pegavam esses profissionais que tinham esse conhecimento para estar desenvolvendo a função do designer. Só que com o tempo, com as exigências do mercado, eles acabam percebendo que conhecer a ferramenta não é suficiente. Que eles precisam agregar valor, precisam de um diferencial. Então o próprio profissional, que antigamente o técnico, ele percebe que ele precisa de algo mais. E ele vai atrás da academia, da faculdade, buscar esse algo mais. Buscar toda a contextualização, todo o conceito, por que ele vai aplicar aquela cor, como aplicar uma cor, como aplicar uma tipografia, como trabalhar o layout de uma página, de forma a trazer a harmonia, agradar e comunicar ao usuário. Então ele percebe que não basta ele saber usar a ferramenta, mas ele tem que agregar valor a tudo isso. Até porque é extremamente importante para você vender um produto, o design que está agregado a ele. Isso, porque hoje o diferencial, a tecnologia, a gente às vezes fala assim, a tecnologia já evoluiu a um ponto, que hoje o diferencial não é só a tecnologia, não é o avanço tecnológico, mas o avanço tecnológico agregado à melhor qualidade do uso do equipamento. Então quanto melhor, quanto mais fácil. E a estética também. E a estética, quanto mais fácil, mais funcional, mais usável é o sistema, é mais receptivo, o usuário vai aceitar aquilo com mais facilidade, então por consequência eu vou conseguir vender melhor o meu produto. Então a estética, a qualidade do uso é que vai ser o diferencial de um produto. Eu dou como exemplo o iPhone, o iPad, que muitas pessoas usam, umas gostam, outras não gostam, mas não há como se negar que é um produto bonito. Então a cada vez, muitas pessoas acabam comprando o iPad, o iPhone, não pelo seu trabalho para que serve, sim pelo simples design do mesmo. É, pelo design, pelo valor agregado que hoje é se ter um sistema desse, por toda a credibilidade que a marca tem. E muitos que são mesmo adeptos de um iPhone, de um iPad, também é pelo nível de desenvolvimento justamente dessa questão da usabilidade, dos aplicativos modernos, simples, uma linguagem simples que facilita o uso. Então por isso também que tem muitos hoje agregados na tecnologia do iPad e do iPhone. Isso, que o criador, o Steve Jobs, sempre vai na frente e os outros vão seguindo. Isso, porque ele vai sempre buscando essa questão da inovação. Falando um pouquinho agora do terceiro simpósio de educação em design na Amazônia, o que vocês estão esperando nesse simpósio? Esse simpósio já é a terceira edição, então ele busca justamente discutir isso, que a gente está até falando aqui. Como é que está o design na Amazonas? Como o design pode contribuir para o desenvolvimento regional? De que maneira, que políticas podem estar sendo desenvolvidas, políticas públicas, para o crescimento e a consolidação da profissão na região? E como nós, como profissionais do ensino, podemos estar atuando, para estar também contribuindo para a formação desse cidadão, que não só um profissional, mas um cidadão, para melhorar a sociedade, o Amazonas, a região, dentro das suas características, das suas especificidades. Então, essa é a busca do terceiro simpósio, fomentar essa discussão e sair ali com algumas ideias, com alguns caminhos para poder estar trabalhando aqui na região a educação em design. E vocês vão tratar de quê? Quais são os temas que vocês vão trazer? Os temas são desenvolvimento regional, políticas públicas e design, pesquisa e negócios. Porque um grande foco que a gente quer trabalhar é essa questão do design, trabalhando a pesquisa, sendo empreendedor, trabalhando o seu próprio negócio. Porque hoje aqui no mercado, o que nós vemos hoje? Que o mercado do design ainda está muito voltado para áreas de agências de publicidade e propaganda. A gente vê que ainda é muito nessa área. E o design é muito mais do que essa área. Ele tem várias outras áreas que podem estar atuando e desenvolvendo, ele mesmo como empreendedor, desenvolvendo muitas outras coisas que vão contribuir para o desenvolvimento da região em outras áreas que está faltando. Então essa é a busca do simpósio, discutir esses pontos. Como designer, o profissional pode estar trabalhando o seu empreendedorismo, porque também o designer é muito empreendedor. Ele é muito de ter o seu negócio, de tentar desenvolver os seus próprios trabalhos. Ele trabalha muito como profissional... Como profissional autônomo? É, como profissional autônomo. Ele trabalha muito ainda como profissional autônomo. Você acha que ainda está faltando uma junção dos designers para sentarem e começarem a falar, não, a gente tem que trabalhar em grupo para desenvolver melhor o negócio? Eu não sei. Os designers, eles... Eu não vou dizer assim que falta uma junção. É como a gente tem essa união, existe uma organização... O espírito do corpo, na verdade. É, o corpo precisa se unir mais. Mas, ao mesmo tempo, essa união não é tão forte, até mesmo porque ele é uma criança, vamos dizer assim, o design no Amazonas. Ele não tem 20 anos. O curso, a primeira faculdade, ela não tem 20 anos aqui no Amazonas. Então, ela ainda é muito novo. Tanto a profissão, como o design. Então, ele tem que se consolidar mais. Ele precisa dessa consolidação. E a união... Ainda está em fase de maturação. Ainda está em fase de maturação. Então, assim, está, melhorou muito. Esses simpósios, o congresso, os eventos que a gente faz, têm unido mais os grupos para que a gente... Discutindo mais sobre a profissão, buscando os caminhos para se seguir, para que a profissão se consolide aqui na região. Então, eu acredito que não é que nós não estejamos unidos. Estamos. Mas, precisamos traçar melhor as nossas estratégias. Talvez seja isso o termo a falar. Ok. Fazer só um pequeno intervalo. Volto já já com o programa Ponto de Vista.